Ouça o rufa dos tambores No conjunto Santa Maria Olha Santa Maria! Olha a cidade divertida! Canta meu povo! Canta meu povo Acenda a luz da alegria Ouça o rufa dos tambores No conjunto Santa Maria É carnaval, vamos comemorar Que dão a fantasia É a nossa escola de samba Cidade jardim com muita euforia É a nossa escola de samba Cidade jardim com muita alegria Canta meu povo Acenda a luz da alegria Ouça o rufa dos tambores O conjunto Santa Maria É carnaval, vamos comemorar Que dão a fantasia É a nossa escola de samba Cidade jardim com muita euforia É a nossa escola de samba Planando para a construção Planando para a construção Foi lá no escapamento E pegar planando para a construção Roda pra lá, roda pra cá Vem seu Oscar, vem JK Vem seu Oscar, vem JK E hoje pode coração de guerra Canta meu povo Canta meu povo Acenda a luz da alegria A luz da luz da alegria Ouça o rufa dos tambores Ano cinquenta e seis É quem se deu a iniciação Chamaram os cantamos Trabalhadores de precisão Era um povo no intestino Vem lá cheio do bom E da animação Foi lá no escapamento Em terra planando para a construção Foi lá no escapamento Em terra planando para a construção Roda pra lá, roda pra cá Vem seu Oscar, vem JK Vem pra nossa escola de samba Roda pra lá, roda pra cá Vem seu Oscar, vem JK E hoje pode coração de guerra